o salve pessoal vamos lá para mais um vídeo aí nossa aí hoje eu já vou fazer uma pipa aí que eu tenho visto aí o pessoal postando aí uma pipa bonita entendeu mas tem alguns segredinhos aqui que as pessoas quando vão fazer não te conto eu vou fazer passo a passo aqui com vocês aqui para vocês verem como é que é tranquilo de fazer seguindo esses detalhes eu vou usar hoje o papel preto ou vermelho e uma faixa do amarelo vamos lá primeira coisa pessoal uma coisa que ninguém te fala vocês daí não conseguem ver mas a maioria das pipas que a pessoa vão fazer já tem algumas marcas para auxiliar ela na hora de cortar entendeu então essa aqui eu já fiz as marcas antes de começar a fazer vou pegar o papel vermelho vou deixar o preto repousando vocês vão ver por causa eu vou deixar aqui agora é até o macete que eu falei com vocês vou preparar o vermelho aqui aqui ó eu já tenho uma marca aqui da onde é meu centro tá se eu não quiser marcar é deixar marca é bem tranquilo eu vou vim com a minha régua vou pôr aqui posicionar onde já tem a minha marca como já falei com vocês e vou recortar aqui ó firma bem a régua para sair bem bem certinho ó cortei aqui vou repousar esse vermelho para lá e vou voltar com o preto para cá o que que acontece pessoal se eu cortar o preto junto com o vermelho vou explicar para vocês o que que acontece toda vez que eu corto o preto com o vermelho num corte assim o corte vai sair exatamente igual e na hora que você for colar esse corte ele não vai conseguir dar cola porque tem que ter a beirada entendeu essa é a manha do negócio se você for fazer quatro folhas você tira duas e as outras duas você corta do jeito que você quer cortar mas olha entendeu o bom você fazer com quatro folhas que duas dá para uma coisa duas para outra ó vou cortar aqui até o final e depois tem um outro segredinho eu vou mostrar para vocês também então ó já temos o preto vermelho vamos lá vamos lá vou abrir o vermelho belezinha de lado aqui para vocês enxergarem melhor ó vermelho nosso tá aberto na bancada vou passar cola em uma lateral só ó ó ó ó ó ó ó posiciona o meu preto de forma que ele fique bem na pontinha aqui, tá, pessoal? ele tem que ficar na pontinha aqui e lá só de um lado não só que beleza e agora do outro lado eu vou passar cola também e vou fixar o meu preto junto com esse outro vermelho aqui também aí, ó, dou um esticado pra ter certeza que ela vai ficar bem esticadinha e cola aqui a sacola e deito a folha sobre ela olha só que rapidez que tranquilidade de fazer e essa pipa, pessoal, te dá a oportunidade de você fazer várias opções dentro dela, ó eu posso pôr uma estrela posso pôr uma bola posso pôr várias coisas ela me dá essa opção no caso aqui eu vou pôr uma estrela cismeia agora vou pôr uma estrela pra vocês verem como fica aqui tem que ter firmeza na mão no corte e no papel porque errou já era né eu já já tenho algum costume consigo fazer até com certa desenvoltura mas vocês em casa podem fazer de outra forma não tem problema nenhum gostei de bola põe bola gosto de triângulo bota triângulo bota caveira bota caveira do jeito que você quiser aí, ó ó ao vivo e a cores pra vocês verem como não é difícil pô, a estrela desse cara ficou perfeita é, mas não é porque ele é bom de mão, não é porque ele tem molde né mesma coisa nós vamos fazer agora, tá pessoal com a estrela vou pegar a estrela cortar ela maior do que ela realmente é ó sempre maior do que o corte anterior por quê? lembre-se que ela tem que ter uma pega pra ela colar no papel sem a pega não adianta de nada ó chama isso de bainha que deixa uma bainha pra justamente facilitar a nossa colagem depois bom cortei cortei aí que beleza então tirar esse branco daqui pra não atrapalhar tira a estrela ó vou colocar o papel também pra vocês verem a posição da estrela é assim vou virar o papel colar a estrela na posição dela vou sobrepor ela aqui só pra ter uma uma certeza de que a colagem vai ficar perfeita ó tem que posicionar tá pessoal porque engana muito não tem jeito ó aí sim ó pegou em todas as pontes as pontes você fixa aqui eu já expliquei isso num vídeo como cola estrela é bem tranquilo você vai por um pinguinho duas pontas fixou essas pontas aí você vai por um outro pinguinho nas outras pontas da estrela que é onde vai te dar a pega da cola ó é porque eu que ó agora ficou aí pessoal eu que movimentei o papel na hora que não devia ó beleza você vai esperar um tempinho pra essa cola secar e aí você vai fixar o restante da estrela você mesmo vai tranquilinho uma por uma e fixa o restante da estrela vou terminar aqui e já volto pra vocês verem senão fica muito curto aí pessoal finalizando aqui ó tive que dar uma pausa no vídeo porque o vídeo tá ficando muito longo aí pra vocês verem como fica a pipa olha que pipão então vamos lá então vamos lá o segredo que ninguém te conta é justamente essa beiradinha que você tem que deixar pra você poder ter esse espaço pra colar que na verdade ninguém te mostra ele só mostra cortando já colado mas você tem que ter esses dois cortes pra poder ter a borda pra pegar a cola olha a estrela que bonita que ela ficou no fundo ao invés de colar ela pela frente daqui a pouquinho eu volto com outro vídeo pra ensinar a segunda folha tá pessoal espero que vocês tenham gostado dessa aí valeu segue aí comenta compartilha valeu tchau tchau